Olá a todos, como é que estão? Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Meus estimados amigos e minhas estimadas amigas, hoje trago-vos a terceira parte do Bife Mal Assombrado. Vou pornoitar aqui no quarto, como vocês repararam nas duas séries, tive vários problemas. Mas a primeira série, ok, foi fazer a receita, comi o bife aqui no quarto, foi terrível. Agora vou pornoitar. Meus estimados amigos, acabei a refeição, o bife é uma delícia. O bife é um pouco completo, além que não me caiu muito bem, porque isto aqui dentro está sombrio. É como quem estivesse metido num túnel frio. Eu não sei, não tenho palavras para explicar o que é que se passa aqui dentro. Vou fazer um esforço grande para aproveitar aqui dentro, mas é muito difícil. Meus amigos, os novos inscritos, de certeza absoluta, que não sabem o que é que se está a passar, eu estou a contar uma história de um cozinheiro que tirou a própria vida, um chefe de cozinha, aqui neste hotel. Este hotel já está desativado, está composado de juventude. Eu fiz uma receita dele, está no vídeo, na parte 1. Agora na parte 2, eu comi a receita do bife aqui no quarto, onde se passaram várias coisas. E agora a terceira parte, meus amigos, eu vou ficar aqui no quarto. Então, vamos então à prereta. Vamos lá. Meus estimados amigos, agora vou dormir. Meus amigos, estou muito assustado. Estou muito assustado mesmo. Tenho que me proteja. Estou muito assustado mesmo. Estou muito assustado mesmo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ai meu Deus, o que é isso? Está alguém na casa de banho Como é que estão a tomar banho? Não está aqui ninguém Ai meu Deus do céu Deixa eu ver o que se passa Estou a sentir o barulho na casa de banho Vai lá correr Ai meu Deus do céu O que é que estará a correr na casa de banho Ai meu Deus do céu A banheira não é? A banheira não é? Opa 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 Ai Ali naquele sítio Eu não pude me vir aqui Ai que vi alguém aqui Ai meu Deus do céu Eu vi ali uma sombra 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 Não tem nada Ali não tem nada Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu vi aqui alguma sombra a passar Ah Quando Iros está torto Como é que é possível Oh meu Deus do Céu, o candeeiro está torto Oh meu Deus do Céu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL